Olá, meu nome é Cristiane, moro em Santo Antônio da Nacanguá. Eu comprei nesses adesivos para colocar no Xbox do meu sobrinho. Ficou muito lindo, acabei de personalizar, muito lindo mesmo, muito fácil a aplicação, só seguir certinho os cortes, né, e colocar no Xbox, ficou muito lindo, olha, super personalizado, muito bonito, muito fácil de aplicação, gostei muito do produto, parabéns.